Estamos aqui preparando uma surpresinha para o Gustavo. Um ovo, um Kinder Ovo. Kinder Ovo, Mega Super Power, novinho para ele. Chocolate branco. Delícia. Nossa. Dá um pedaço aí. Ai. Morde essa porra aí, cara. Estou mordendo. Morde com força. Com força. Morde na lateral dele, filho. Que isso? É ovo branco. Kinder Ovo. Aqui, ó. É novo. Esse é modelo novo. Estamos aqui na casa do galinha. Tudo chovendo, não dá para saltar. Então, tudo vagabundando. Jogar forca. A vítima. Gustavão. A vítima. O Gu. Kinder Ovo. Sabor Ovo. Kinder Ovo. É nóis.